Tudo bem pessoal? Voltamos aí com os nossos vídeos. Hoje eu trago para vocês aqui a proposta da Dexter Pro, uma marca comercializada pela Leroy Merlin. Esse alicate eu comprei ano passado, levou até 3 meses para vir. Um alicate bem robusto, bem acabado, bonito, de excelente qualidade, Dexter Pro. A ideia dele é ser um alicate híbrido, ou seja, 3 peças, 3 alicates em apenas um, universal, um de corte e um de bico. Só tem um porém, eu não gostei desse alicate porque ele tem uma abertura muito limitada. Ele tem aqui 3 eixos, onde essas alcinhas de aço pegam nesses dois parafusos aqui e ele tem essa mola laminar aqui, tá? Que faz a tensão. Só que o alicate tem a abertura dele limitada e se a gente abre demais ele aqui, faz um ângulo acima de 145 graus, ele solta a ponta fora. Até a gente tem que ter muita prática para trocar a ponta aqui porque ele é meio complicado, tá? Então ele é um alicate fabricado na China, tá? República Popular da China, que tem a proposta dele, né? X300mm. Ele pesa aproximadamente 315 gramos com cada ponta, tá? Mais ou menos 315 gramas. Aqui tem o encarte dele dizendo que para soltar ou para colocar, não, para soltar o melhor é... aqui, ó... 145 graus para colocar, 180 graus para soltar. Tá? Fabricado na República Popular da China, aço cromovanade e borracha termoplástica. Uma proposta muito boa da Dexter, mas na prática não é o que funciona. Eu prefiro ter 3 alicates do que ter apenas um com 3 pontos, porque é meio chatinho. Ele tem abertura muito limitada, tá? Eu tenho aqui um fio, um pedacinho de fio 6mm². Ele tem uma dificuldade muito grande, ó... para abrir, ó... para pegar esse fio, ó... Ó... porque se a gente acaba abrindo demais, aqui a gente acaba ficando sem mão, ó... para pegar o... o fio, ó... olha só, ele praticamente é que a gente tem que fazer esse movimento aqui, ó... para colocar o fio e mal cabe, ó... não vou nem tentar cortar aqui porque ele tem essa... olha aqui como é difícil... como é difícil, ó... ele tem esse furinho aqui para pegar prego, ó... ó... então... ele praticamente já quase nem... olha a dificuldade que a gente tem que abrir, ó... a gente tem que fazer para abrir, para pegar o fio 6mm, ó... se eu abrir mais um pouquinho ele vai soltar a ponta, ó... então já não vou nem tentar mais, ó... vocês viram o problema que é esse alicate aqui, então, na minha opinião, não recomendo esse alicate... não gostei dele mesmo, ó... aí a gente vai... o que vai fazer, ó... vai e acaba... abrindo demais ele solta a ponta, ó... ó... já caiu fora, ó... a ponta do universal... então, na prática... não funciona... não é bom mesmo... tá... apesar da proposta ser excelente... tudo mais... né... não... não é bom... para colocar é meio chatinho, gente... tem que ter uma certa prática, né... eu coloquei uma basezinha de madeira aqui, a gente vai colocar a ponta... ó... vai inverter ele... e abrir aproximadamente 145 graus e... fazer bastante força, ó... apertar bem para baixo aqui porque senão ele não... não fecha... ó... para trocar a ponta... até coloquei ele na minha caixa de pescaria, né... porque a gente precisa de um alicate para... tirar... é... tirar a esca artificial do peixe... é... cortar uma garaté, se for o caso, né... às vezes a gente crava um anzol e precisa cortar a ponta... então tem que ter um alicate... aí eu coloquei esse aqui na caixa de ferramenta... é... medindo ele aqui, então... ele tem aproximadamente, aí, 8 polegadas, tá... tá... a abertura dele também... bastante limitada... né... para pegar um fio 6 milímetros... ele praticamente já nem pega... se eu abrir mais ele vai soltar a ponta... ó... e já não corta direito também, ó... olha aí, esfarela o fio... o cabo, no caso, aqui, ó... coloca ela aqui... encaixa ela aqui... vai virar ele para baixo... vai abrir mais ou menos aí 145 graus... faz força... aperta bem para baixo e fecha... porque se a gente não tiver prática, a gente fica um tempão aqui e não consegue... não consegue trocar as pontas... ó... mas a parte do alicate de corte já funciona melhor um pouquinho, olha... ele corta bem... ó... mas na prática não funciona, se a gente precisa de tempo... rapidez, agilidade... é melhor ter três alicate... né... porque senão vai perder um tempão... para trocar muitas vezes uma ponta aqui e não vai ter a funcionabilidade que tem um alicate normal, né... a gente vai acabar abrindo demais ali e vai acabar perdendo a ponta... imagina trabalhando em trabalho em altura... deixando cair ponta de uma certa altura aí, né... então... a proposta dele, como eu digo, é excelente... em ser um alicate híbrido, mas na prática não funciona... então... a minha opinião é que eu não gostei... tá... dessa ferramenta aqui e não recomendo... a não ser que a pessoa queira adquirir para deixar em casa para um... um trabalho específico lá de vez em quando... ou usar lá de vez em quando... ou... ter um alicate aí... o pessoal que trabalha com... o pessoal que fala no EDC aquele, né... é... é... é diversos objetos aí, né... para... para sobrevivência, coisa e tal... até seria interessante ter um alicate desses, né... mas para trabalho profissional e a pessoa que usa no dia a dia... não... não é bom... né... então deixo para vocês mais um vídeo aí... né... espero ter ajudado... e mais uma vez, muito obrigado!